Hoje, apresento a você o melhor jogo de sobrevivência mobile de 2023. E esse é um jogo que está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. Então você já sabe que pode esperar uma qualidade gráfica incrível. E nesse jogo, você pode fazer suas construções, se você é um mobile construtor. Você também pode fazer seu combate, se você é um combatente. Ou se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer visitas para seus vizinhos, você também pode fazer as invasões. Mas não é só isso. No game, você vai encontrar sistema de energia, defesa, locomoção, entre muitos outros. Ficou interessado? Então fica no vídeo que hoje eu vou apresentar a vocês o Project Evo. Esse é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, onde o foco é o realismo. Algo próximo de um possível mundo pós-apocalíptico. Lá você tem que se preocupar com fome, sede e não só isso, mas também terá que se preocupar com outros jogadores, zumbis e bandidos. Aqui também existem diversas ruínas de civilizações espalhadas pelo mapa. Algumas com poucos recursos, outras em abundância, mas todas estão sempre bem protegidas, seja por zumbis, bandidos ou chefões. E cada um deles tem uma habilidade específica. Um exemplo disso é o zumbi cuspidor, que quando fixa em um alvo, lança um jato de ácido. Temos também o bandido com metralhadora pesada, que é super lento, mas altamente perigoso. Com arma de capacidade alta, se ele te achar, não sobrará ninguém pra contar história. Você também pode construir sua base, seu castelo ou sua pirâmide. Aí depende da sua criatividade, onde o limite é a sua imaginação, com diversos tipos de estruturas, seja ela quadrada, triangular, redonda, entre muitas outras. Você também pode cercá-la com muros e portões. E fique tranquilo, todas elas têm arames, para evitar os escaladores de muros. Você também pode usar o sistema de energia e equipar sentinelas na sua base, assim, evitando possíveis invasores. Mas você também pode se tornar um invasor. Enquanto você explora o mapa, você pode ir coletando os recursos, para assim conseguir o que é necessário para desbloquear os explosivos e os armamentos. Após isso, é só selecionar seu alvo e preparar o coração. Mas pra invasão acontecer, você precisa estar bem armado. Não pode ir apenas com um arco e flecha. Você precisa de uma arma de fogo. Mas, qual armamento? Isso vai depender da sua preferência. Você joga com arma de curta distância? Se for assim, recomendo pra você uma shotgun. Gosta de armas de longo alcance? Também temos as snipers? Ou você prefere um meio termo? Também temos as SMGs e os rifles de assalto. Mas, me diz aí, qual você vai escolher? Ainda falando dos raids, você pode fazê-lo utilizando algumas maneiras bem peculiares. Como, por exemplo, se a base for muito grande, você pode fazer uma rampa e utilizar um carro, pra assim poder chegar no último andar. Mas, tome cuidado. Porque, se você errar o alvo, provavelmente será seu fim. E, para quem não sabe, o Project Evo é o primeiro jogo de celular construído na Unreal Engine 5. E é por isso que a qualidade gráfica desse jogo é incrível. Mas, o foco deles não é apenas a qualidade gráfica. Eles também estão muito preocupados com o desempenho do jogo. E estão trabalhando a finco para melhorar essa situação. Então, para o pessoal que tem aparelhos mais fracos, fique tranquilo. Porque a equipe está preocupada com a sua experiência também. Mais uma coisa. Para quem já está participando do teste beta, sabe muito bem que os desenvolvedores estão sempre pedindo o nosso feedback para entregar cada vez um jogo mais completo. E, se você quer participar dessas pesquisas, entre no grupo do Discord, que está na descrição. E, se eu conseguir te deixar com vontade de experimentar o Evo, logo abaixo na descrição, você encontra o site oficial, entre outras mídias sociais. No site oficial, você pode se cadastrar para poder participar do teste beta, que ainda está ocorrendo. E, se você for um novo jogador, recomendo você assistir meu guia para iniciantes, que está logo acima no card. Então, eu me despeço de vocês. Não se esqueça do like. Se inscreva no canal se não for inscrito. É isso, é nóis. E até uma próxima. Valeu, fui e tchau!